rapaz eu tô achando que a internet caiu, faz muito tempo que a internet não cai, o que será que aconteceu? eu tô achando que a internet caiu Chiquinho! Maria! Chiquinho! Maria! É Chiquinho Chiquinho! Mas quanto tempo? Ai Chiquinho tu andas falando Chiquinho! Eu tava no meu quarto, esse tempo todo Até Chiquinho se viu de novo Chiquinho! É porque a internet caiu Ai a internet caiu Chiquinho! Foi! Amém Jesus! Foi! 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 A senhora tá com quantos anos? Quase setenta Chiquinho! Eita mãe eu não sei nem quanto de idade eu tenho mais É mais vivido por ai né? Rapaz e cadê o Zé? Ainda mora por aqui Moro Chiquinho tu quer ver? Quero! Vamos encontrar o Zé Chiquinho? Rapaz! Cadê ele? Cadê ele? Fala aqui Chiquinho! Eita! Cadê tu Zé? Tô aqui! Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! Chiquinho! É! Rapaz! Ô gente! Mas me dá coisa! Onde é que tu tava rapaz? Eu tava no quarto! É rapaz! É porque a internet caiu! Olha a dor! Eu pensei que o senhor já tinha se separado de manhã! Não! Não Chiquinho! Eu já pensei muito Chiquinho! Mas ainda não! É porque naquele dia você brigava muito! Mas nós tu briga! Ainda briga? Briga! Mas é menos! Menos um pouquinho sabe? Entendi! Aí vem mais! Mas rapaz! Mas rapaz! Tu! Tu! Que que não! O senhor já se aposentou! Eu? Aham! Já vem! 25 anos! Rapaz! Ô rapaz! E amanhã você se aposentou também? Já também Chiquinho! O que passa rapaz! Que nada rapaz! Que negócio! Tá vendo? Tá vibrando aqui! Ei mãe! A internet voltou! Voltou? Até qualquer dia! Até qualquer dia Chiquinho! Quando a internet cair de novo eu venho ver vocês! Tá bom Chiquinho! Vai lá! Vai lá! Só voltou porque a internet caiu! Se não, não saia do pacão! Esses anos tudinho! Hahaha! Você não ia cabocar no pacão! Fazia tempo que eu não via manhinha! Fazia tempo que eu não via Zé! Já estava até aposentado rapaz! Oxe! É uma novidade muito grande! Oxe! No tempo que eu me lembro eles estavam ainda tentando se aposentar! Passa! Rapaz! Que coisa hein! Que coisa! E eu? Oxe! Voltou com quantos anos? Tô bem com uns 22! Oxe! O tempo passa ligeiro demais! Mas deixa eu contar pra uma fazenda que eu estava fazendo o que mesmo! Ah! Eu estava no Youtube! Daqui a pouco vou pro Instagram! Aí eu finalizo a noite no Whatsapp! Conversando com meus amigos! Vai dar bom topar! Ohho! Vai dar bom mesmo! Pra quem tem que ficar malha! Ai vai ser feliz! Eu não aguento mais não Zé! Faz a conta! Você quer fazer uma coisa que eu também quero fazer! Pronto! Dá certinho! Cinquenta anos Zé! Cinquenta anos olhando pra tua cara! Fazendo café pra tu todo dia! Comida! Lavando tuas cuecas freadas! E tu ainda disse que eu não faço esse jeito! E os cinquenta anos mais tu! Aguentando tudo quanto tu fala comigo! Pra mim foi mais ruim! Livrando nos teus pés! É agora sim! Tem que aguentar não! Eu vou lá! Eu trouxe o advogado! Pronto! Vamos resolver agora! Chega pra cá! Cansei! Cansei! Eu já estou cansado! Chega pra cá! Pronto! É bom mesmo que você está advogado Tiquinho? Oxe! Eu trouxe diretamente da Paraíba! Pronto! É de lá mesmo que eu boto! Minha terra paraibano! É da tua terra é? É da minha terra! Bom dia! Zona da Paraíba vinha para resolver o problema de vocês! Resolva que eu cansei desse homem! Doutor! Cinquenta anos! Eu faço café num fresta e não tem açúcar! Eu faço almoço tá pinçado! Tá cru! Lava roupa desse não tá bem passada! As cueca freada deve ter que eu lavar porque ele não lava! Primeiro vamos começar! É muito bem! Deixa eu entender! Deixa também isso aí! Deixa o advogado falar! Deu certo! Deixa ele falar! Deixa o advogado falar! E ali tudo é mais educado! Tá vendo? Seu José! Posso falar agora? Eu vim de longe para resolver vocês! Tá bom! Quantos anos de casado? Vai fazer cinquenta! Ih! Cinquenta anos de casado? Tá vendo? Cinquenta anos de casado! Vai fazer cinquenta anos! Eu quero partir tudo! Olha! É o seguinte! A casa! Vocês vão ter que pagar imposto da casa! É cinquenta por cento para o governo! E cinquenta por cento para... Quinze por cento é para a senhora! Cinco por cento é cedo! Só quinze por cento da casa que eu vou é cinquenta anos? É! E outra coisa! Tem que pagar mais um imposto para a localização! Tem que ver a localização da casa onde é! Oxê! Tem que pagar imposto também! Certo? Certo? É sim! Espera aí! Isso aí é para se divorciar? Oxê! E outra! Para ir lá no cartório! Tem que levar toda a papelada! Lá vai ficar mais ou menos uns cinco mil reais! Só no cartório! Isso tudo é bem do governo! Ele paga! Ele paga os cinco mil! Olha! Pera aí! E outra! Tem que pegar a certidão de vocês! Vocês são do natural de onde? Nós somos do natural daqui não! Nós da natural do Pernambuco! Pernambuco vai ter que ir lá! E tem uma despesa de translado! De translado é porque tem que ir para outro estado! Do translado vai mais dez mil! Porque vocês tem que ir lá para tirar toda a documentação! Para trazer para cá! Ele vai pagar! Eu não vou deixar nada do Pernambuco! Deixa eu falar! Quando chegar aqui ainda vai ter que pagar mais três mil! Para poder levar esse documento! Para poder botar ele para a Bahia! Entendeu? Então é... Por aí! E outra coisa, seu José! Vocês tem algum bem fora da casa? Não! Carro? Só tem a casa! Só tem a casa! Só tem a casa mesmo? É! Só tem a casa e o Chiquinho! Eu falei que era 15% de salvar para a senhora! Mas não pode salvar isso tudo não! Porque tem um imposto! Não sei de... É um imposto! Tem que pagar! Para poder fazer a separação certinha! Sem ter confusão! Entendeu? Então é a casa! Resumindo! Você vai ter que pagar! Deixa eu fazer as contas aqui! Digo total! É... Translado! Dez mil! Chegando aqui mais cinco! No cartório mais cinco! Dez! São vinte! É... É... A casa! Se resumindo! Vai ter que ficar! Vai ter que ser servido de imposto! Porque vai... A casa vai ficar pro governo? Vai ficar pro governo! Por causa do imposto! Entendeu? Então resumindo! Resumindo! Tu nem pagou! Vocês vão ter que pagar! Sessenta e oito mil! Duzentos e trinta e seis! E quarenta e oito centavos! Para poder ter o divórcio na mão! Fora a casa! A casa já é! E a despesa do advogado? Não vai entender! A despesa do advogado é outra! Eu cobro quinze mil! Oxoninha! Oxoninha! Você tá pensando o que eu tô pensando? Eu não vou me divorciar mais não! Eu vou aguentar esse traste! Pronto! O resto tá ficando melhor! Ela aguentou cinquentão! Tá pensando no meu! Tá pensando no meu que eu tô pensando! Se você não tá aqui pra frente! Porque qualquer coisa eu pego a Maria Chiquinha! Derreto no nome dele! É! Não divorciar mais não! Após tem o meu valor que eu vim de Paraíba! É a metade! Sete mil e quinhentos! Você paga! Vai pra mim! Eu não quero saber quem vai pagar! Porque a gente não vai saber! Eu não vou pagar você! Que você é que inventou! Você é que inventou! Não vou me divorciar mais não! Não vou me divorciar mais não! E quem vai pagar? Manda um fixe que você paga! Manda um fixe que você paga! Oxoninha! Ele paga! Eu quero dinheiro! O meu dinheiro rapaz! Eu quero dinheiro! O meu dinheiro rapaz! Que divórcio é o cara danado! Oxe! Aí eu vou ficar sem dinheiro sem nada! Vai ficar lisa! E nem a casa vai dividir! Qualquer coisa a Maria Chiquinha tá ali ó! É! O lombo dele! Do advogado né? De tudo! Então pegue logo! Vou pegar logo! É melhor pegar logo! Ô Maria Chiquinha! E tem uma coisa Chiquinha! Pra onde eu for! Essa Maria Chiquinha vai comigo! É! Bota logo o advogado pra correr! Gostei! Vai! Sí... Vai! kostei! Go! T сценaral. Boba! Vinha! T Transcrição e Legendas Pedro Negri